Lembra daquele caso que a gente falou ontem da escola Bom Pastor? Desse caso aí, ó, da chacina da brincadeira de mau gosto de um aluno que escreveu no espelho do banheiro? Então, tem atualização desse caso. A Secretaria de Educação de Minas Gerais, a Polícia Militar e a direção da escola estadual Bom Pastor, em Governador Valadares, já tomaram providências sobre o caso da mensagem em tom de ameaça escrita por um aluno de 17 anos no espelho do banheiro da instituição. O estudante do ensino médio sugeriu que iria acontecer uma chacina no fim deste mês. Estava marcada, segundo a escrita, amanhã, dia 31 de março. Mas isso tudo, gente, graças a Deus, não passou de uma brincadeira de muito mau gosto. Pode balançar. Um recado assustador, escrito no espelho. Foi assim que os alunos e a direção da escola estadual Bom Pastor, em Governador Valadares, começaram o expediente escolar nesta quarta-feira. Mesmo com erros de ortografia, a mensagem anunciava uma chacina. Quem a escreveu marcou o dia, 31 de março, quinta-feira. Porém, de acordo com o calendário, a data se refere à sexta-feira. Conforme as informações apuradas pela nossa reportagem, quem confessou para a polícia militar ser o autor é um adolescente de 17 anos. Ele está matriculado no ensino médio. Durante o registro do boletim de ocorrência, os militares conversaram com o rapaz, que disse que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. Mas esse fato está sendo tratado tanto com medidas pedagógicas pela escola, e vai ser apurado na esfera comum, pela autoridade competente, para ver se ele representa ou não um crime. Segundo fontes ligadas à escola, são três turnos de funcionamento. O aviso pode ter sido escrito na segunda-feira à noite, depois de um atentado em uma unidade escolar em São Paulo, ou ontem pela manhã. A partir de agora, os policiais militares farão uma patrulha no local, três vezes ao dia, para garantir a segurança e promover a conscientização dos estudantes. Esta mulher que pediu para não mostrar o rosto foi à escola. Ela resolveu retirar a filha dos estudos neste ambiente após 15 dias que ela ingressou. A mulher está assustada com a mensagem ameaçadora. Eles só ofereceram trocá-la de sala, mas aí hoje já houve ameaça que não doem que eu bater. Então, para evitar qualquer transtorno, eu prefiro tirar, mesmo sendo mais difícil ela ir para outra escola. A direção escolar informou que está tomando todas as providências cabíveis a respeito do assunto. Eu quero crer, eu quero crer que esse fato já está encerrado no que diz respeito à violência. Mas como o policial militar, o tenente José Otávio, disse, na questão da vara cível ou criminal, ainda não acabou, não. Ainda não acabou, não. Mas em questão de acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a Secretaria de Educação já está no caso, a PM já está no caso. O adolescente que fez essa brincadeira de mau gosto deve ter tomado uns esculachos dos pais. Não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Chacina dentro de escola de governador Valadares. Em lugar algum, pode acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer.